No vídeo de hoje nós vamos conhecer a casa Ayapana. Antes de começarmos, vou te pedir para tu já deixar um like no vídeo, fazer um comentário e não esquece de te inscrever no canal. A fachada dessa casa é minimalista, mas com um toque de requinte trazido pelo pórtico que marca o acesso da casa. A fachada principal da casa tem uma varanda em toda a sua largura, uma varanda quase invisível, já que a sua cobertura é de vidro laminado. Com esse efeito do vidro, tem-se a impressão de que o pórtico está descolado da casa. O telhado é escondido atrás das platibandas, essas são a continuidade das paredes da fachada, que foi dividida em duas partes, uma clara e uma escura, criando a sensação de que a casa é maior do que ela realmente é. Este telhado é muito simples, telhas de fibra e cimento com apenas uma água, um caimento para o fundo do lote. Essa simplicidade traz um benefício que foi pedido pelo cliente, baixo custo na obra. O espaço integrado da sala de estar e cozinha dá liberdade ao futuro morador para mobiliar ao seu gosto. Além da TV, a sala de estar conta com duas cristaleiras para taças e louças, e uma mini biblioteca que fica lá perto da porta de entrada. A cozinha ficou otimizada em uma só parede, na sequência, refrigerador, pia, fogão. A mesa de jantar se juntou à cozinha num só ambiente para otimizar o espaço. Note que o armário dos fornos elétrico e micro-ondas ficou junto da mesa de jantar. A fachada de fundos é o mais simples possível e ali temos alguns elementos de instalações que não são tão bonitos e não ficariam bem na fachada principal. São três aparelhos de ar-condicionado, o telhado que não fica escondido aqui e os botijões de gás no lado direito. A lavanderia é um espaço justo, em que cabe apenas a máquina de lavar, o tanque e o aquecedor de água. Para utilizar a lavanderia, é preciso abrir a porta de 1,40 de largura. Essa porta tem uma abertura do tipo camarão. Esse tipo de abertura libera todo o vão da porta e deixa a lavanderia totalmente acessível. A casa tem dois dormitórios, sendo que um é suíte. Note que os banheiros não têm janelas. A ventilação será mecânica. Assim, tiramos o custo de construir um poço de luz apenas para eliminar os banheiros. Então, vamos aos dados desse projeto. A casa mede 7 metros por 10,70. O terreno é 7 por 25. A área de construção é 74,9 metros quadrados. Ela tem um dormitório suíte, um dormitório casal, um banheiro social, um banheiro de suíte, uma sala de estar, sala de jantar, cozinha americana e lavanderia. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou mostrar na sequência como é que é o projeto arquitetônico dessa casa. Enquanto isso, eu queria que tu contasse aqui nos comentários o que tu achou dessa caminhada por dentro do projeto. Começamos pela implantação. Esta é a planta baixa. Planta baixa do pavimento reservatório de água. O corte A, corte B, corte C. Planta amobiliada do pavimento térreo. Fachada principal. A fachada direita. Fachada de fundos. Fachada de fundos. Fachada esquerda. Essas são as vistas, as perspectivas externas da casa. Corte A em perspectiva. Corte B em perspectiva E o corte C também em perspectiva E eu vou deixar aqui o meu muito obrigada por ter ficado até o finalzinho comigo Não esquece de te inscrever no canal e deixar um curtir aqui embaixo E eu vou deixar aqui o próximo vídeo